O que eu sinto justamente é isso, eu sinto esse batismo de fogo, eu me sinto como, eu não mereço, mas eu me sinto como um apóstolo, porque estou sentindo o que eles sentiram na sua época. Quer dizer, no momento a gente pode até nem entender a situação, mas eu tenho certeza que isso aqui é para o bem, é para o bem da igreja, é para o bem da obra que nós abraçamos, é para o bem da fé de todos nós. Paradoxalmente eu saio feliz, porque eu sinto isso que foi o meu batismo, o batismo de fogo, Jesus disse que nós seríamos batizados com o Espírito Santo e com o fogo. Assim como os apóstolos foram batizados também com esse tipo de coisa, o próprio Senhor Jesus, os profetas, todos os que seguiram a fé e comungaram uma fé no Deus vivo, sofreram esse tipo de coisa. Amém.